Vinheta de abertura. Comitê Paralímpico Brasileiro e Loterias Caixa apresentam Movimente-se. Olá, galera! Sejam bem-vindos à nossa sexta aula do programa Movimente-se. Uma iniciativa do Comitê Paralímpico Brasileiro de levar a melhor qualidade de vida até você. Eu sou Fábio Dias, treinador da Seleção Paralímpica de Atletismo, e junto com os meus amigos irei conduzir vocês nessas aulas. Para a aula de hoje, convidamos a atleta Rayane Soares, medalhista de ouro no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico. Estamos prontos? Vamos começar? Exercício número 1. Elevação de joelho direito combinado com corrida no mesmo lugar. Iremos fazer 10 repetições de trazer o joelho direito em direção ao peito. Posição inicial. Perna esquerda esticada com o pé com contato no chão. A perna direita, nós vamos trazer o joelho em direção ao peito, fazendo movimento de corrida com os braços. Depois de fazer 10 repetições, correremos por 20 segundos no mesmo lugar. Perna esquerda esticada com o pé no chão. Traremos joelho direito em direção ao peito, fazendo movimento do braço de corrida. Depois de 10 repetições, correremos por 20 segundos no mesmo lugar. Segundo exercício. Elevação de joelho esquerdo combinado com corrida no mesmo lugar. Iniciaremos de pé, perna direita esticada e pé direito em contato com o solo. Traremos o joelho esquerdo em direção ao peito. Repetiremos esse movimento por 10 vezes e depois correremos no mesmo lugar por 20 segundos. De pé, com o joelho direito esticado, pé no chão, trazendo o joelho esquerdo em direção ao peito. Repita essa ação por 10 vezes, fazendo movimento de braço. Depois corre no mesmo lugar por 20 segundos. Terceiro exercício. Elevação do joelho esquerdo em dois tempos, combinado com corrida no mesmo lugar. Iniciaremos o movimento com a perna direita esticada, joelho esquerdo dobrado a 90 graus, assim como o quadril. Esticaremos o joelho esquerdo, trazendo o joelho direito em direção ao peito. Esticaremos o joelho direito, trazendo o joelho esquerdo em direção ao peito. Iremos repetir esse movimento por 10 vezes e depois correremos no mesmo lugar. Posição inicial. Perna direita esticada, joelho esquerdo próximo do peito. Estica o joelho esquerdo, traz o joelho direito em direção ao peito. Estica o joelho direito e traz o joelho esquerdo em direção ao peito. Segura o movimento. Repete essa ação por 10 vezes e depois corra por 20 segundos no mesmo local. Quarto exercício. Elevação do joelho direito em dois tempos, combinado com corrida no mesmo lugar. Bem próximo do exercício anterior. Posição inicial. Perna esquerda estendida, perna direita dobrada no quadril e no joelho no ângulo mais ou menos de 90 graus. O exercício será esticar o joelho direito, trazendo o joelho esquerdo em direção ao peito. Esticar o joelho esquerdo, trazendo o joelho direito em direção ao peito. Segura o movimento. Repete a ação por 10 vezes e depois correremos por 20 segundos no mesmo lugar. Posição inicial. Perna esquerda esticada, joelho direito dobrada 90 graus, assim como o quadril. Estica o joelho direito, traz o joelho esquerdo em direção ao peito. Estica o joelho esquerdo, traz o joelho direito em direção ao peito. Repita por 10 vezes e corra por 20 segundos no mesmo lugar. Quinto exercício. Prancha parada de barriga para baixo, combinado com prancha chutando o chão. Posição inicial, posição de prancha, peso bem distribuído na região de antebraço e na ponta dos pés. Ficaremos parados nessa posição com a coluna mais reta possível durante 20 segundos. Após 20 segundos, começaremos a executar pequenos chutes sem forçar muito para chutar o chão o mais rápido possível. Ficaremos no máximo 15 segundos chutando o chão. Posição de prancha com peso bem distribuído na ponta dos pés e na região de antebraço. Sexto exercício. Prancha com abertura alternada dos braços. Posição inicial, prancha, peso distribuído na ponta dos pés e na região de antebraço. Ficaremos por 20 segundos parados nessa posição. Após esses 20 segundos, começaremos a abrir os braços, trazendo o cotovelo para cima, mantendo o braço na linha do ombro. Iremos fazer 10 vezes cada lado esse movimento, em um total de 20 execuções. Posição de prancha, distribuindo bem o peso na ponta dos pés e na região de antebraço. Ficaremos por 20 segundos nessa posição. Agora abriremos os braços alternadamente. Não precisa esticar o seu cotovelo, ele tenta na linha do seu ombro. Sétimo exercício. Prancha com o braço estendido, simulando o movimento de um triângulo. Começamos na posição inicial de prancha, porém o peso vai estar distribuído na palma das suas mãos e na ponta dos seus pés. Ficaremos nessa posição por 20 segundos. Depois jogaremos o nosso quadril para cima, o nosso calcanhar em direção ao chão e a cabeça entrará no meio dos braços, fazendo o nosso corpo um formato de um triângulo. A atleta inicia em posição inicial de prancha, barriga para baixo, peso distribuído na palma das suas mãos e na ponta dos seus pés, com o intuito velo bem estendido. Os braços estão esticados, deixando a parte superior do tronco mais alta do que o restante do corpo. Após 20 segundos parada, ela erra no quadril, movimentando o bumbum para cima, a cabeça para baixo e entre os braços, encostando mais o pé no chão. Voltando para a posição inicial, para reiniciar esse movimento. Oitavo exercício. Elevação de quadril. Posição inicial. Deitado de barriga para cima, joelhos a 90 graus e a sola dos pés em contato com o chão. Tiraremos a ponta do pé do chão, botando peso somente no calcanhar. Subiremos o quadril, distribuindo peso nos calcanhares e na parte de cima da sua coluna. Voltaremos para a posição inicial. Costas no chão, joelho a 90 graus e peso nos calcanhares. Vamos repetir a ação de subir o quadril e baixar o quadril por 10 vezes. Posição inicial. De barriga para cima, peso distribuído nos calcanhares e nas costas. Suba o seu quadril, mantendo o joelho sempre a 90 graus. Volte para a posição inicial. Repita por 10 vezes. Nono exercício. Elevação pélvica com extensão de joelho. Posição inicial. De barriga para cima, joelhos a 90 graus e peso distribuído na sola do pé. Subiremos o nosso quadril, mantendo peso distribuído no calcanhar e na parte de cima da sua coluna. Estica o joelho direito, volta o joelho direito para a flexão de 90 graus. Estica o joelho esquerdo, volta o joelho esquerdo a 90 graus. Iremos repetir isso 10 vezes cada perna, num total de 20 movimentos. Posição inicial. Com peso distribuído na sola dos pés e na parte de cima da sua coluna. Estica o joelho direito, dobra o joelho direito, volta para a posição inicial. Sobe o quadril, distribuindo peso na sola dos pés e na parte de cima da sua coluna. Estica o joelho esquerdo, dobra o joelho esquerdo, volta para a posição inicial. O exercício é bem parecido com o joelho esquerdo, porém, a atleta está com as costas no chão, na posição inicial. Ela ergue o quadril e então ergue a perna direita, como no exercício anterior. E quando volta para a posição inicial, desce também o quadril, encostando novamente as costas no chão. Então, ergue novamente o quadril para iniciar o movimento com a outra perna. Décimo primeiro exercício. Movimento de braços na corrida, porém, executaremos isso sentado. Sentados com a perna esticada, coluna reta, cotovelo dobrados a 90 graus, iremos fazer o movimento de balanço, jogando o braço direito para frente e o braço esquerdo para trás. Braço esquerdo para frente, braço direito para trás. Ficaremos nesse movimento de corrida, trocando os braços à frente por 30 segundos. Posição inicial. Sentado com as pernas esticadas, coluna reta. Mão direita à frente, mão esquerda atrás, com os cotovelos dobrados a 90 graus. Iremos trocar rapidamente esses braços, de forma contínua, por 30 segundos. Décimo segundo exercício. Corrida com joelho duro. Ficaremos de pé e correremos no mesmo lugar, fazendo movimento de balanço com os braços e movimento de corrida, sendo que não iremos dobrar o joelho. Perna esticada, chutando para frente. Começaremos lento e vamos ganhando velocidade com o tempo. Ficaremos nesse exercício por 30 segundos. De pé, correndo no mesmo lugar, sem dobrar o joelho, com o joelho duro. Vamos ganhando velocidade, serão 30 segundos. Vamos ganhando velocidade, trabalhando só na pontinha do pé. Não deixe o alcanhar encostar no chão. Décimo terceiro e último exercício da aula de hoje. Elevação de joelhos combinados com corrida. Iremos começar fazendo uma corrida lenta, subindo o joelho de forma exagerada. Com a execução, vamos ganhando velocidade, até que completemos os 30 segundos de execução. Começamos correndo no mesmo lugar, subindo o joelho o máximo possível. Com a execução, vamos ganhando velocidade. Como vamos ganhando velocidade, podemos parar de subir tanto o joelho, mas ele tem que estar subindo até a altura do quadril. Não deixe o alcanhar tocar no chão, somente a ponta dos pés. Vamos aumentar a velocidade. Vamos, estamos quase completando. Aumente a velocidade. Valeu, galera! Conseguimos completar o objetivo de terminar o módulo 1. Já estou ansioso para iniciar o módulo 2. Estamos prontos, né? Conto com vocês. Vinheta de encerramento. Movimentos. Realização. Comitê Paralímpico. Brasileiro. Loterias Caixa. Brasileiro. 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 Obrigado.